Eu me lembro, a gente no Projac, ali na praça de alimentação, a gente foi tomar um café. Quando acabou a vida da gente, a gente falou, caramba, a gente podia fazer uma coisa juntos. O Miguel fez uma doação de sêmen pra essa clínica quando ele tinha 18 anos. Apareceram dois filhos biológicos do Miguel. Que maluca a vida! Esses dois garotos aparecendo assim agora, querendo localizar o pai. Sete vidas do cara que não morreu, sete vidas dos sete irmãos que foram gerados via doação de sêmen. Tô falando de um site. Um site pra pessoas que têm uma história parecida com a sua. Pra pessoas que não podem saber quem são os pais delas, mas que elas descobriram um jeito de encontrar os seus irmãos. Ou meio-irmãos. Qualquer pessoa que tenha sido gerada a partir dessa doação, vai ser o meio-irmão ou meio-irmã. A forma como ele conduz as suas relações, às vezes, podem parecer controversas. E ao perceber que ele realmente se envolveu, ele programa pra si próprio essa rota de fuga. indo embora pra uma viagem de um ano na Antártica. Localizaram o barco completamente destruído. E encontraram um bote também. Por favor, fala. O Miguel tava lá dentro, não tava? Não. Tenta entender. É impossível. Ele não ia resistir. Ele não ia resistir mais do que 30 minutos na água gelada. É hipotermia. É impossível. Não tem chance. Tenta entender. Vocês não vão acreditar, mas eu tô grávida. Esse estranho que deu a vida a vocês, lhes deixou também um irmão. Estou grávida. E pela importância que Miguel teve no meu caminho, seria um presente se pudéssemos cruzar também os nossos. E a partir daí, vai se costurando a história desse doador supostamente morto. Essa dificuldade quando ele fica sabendo do advento dos filhos, o despreparo que ele tem pra lidar com isso, apesar da grande maturidade que ele tem já, pela idade, pela vida que ele teve. Essa história moderna, contemporânea ou não, pra mim, ela tem, eu não sei buscar. Ela tem todos os elementos do folhetim do melodrama clássico, que é quem é meu pai, essa pessoa é meu irmão e eu não sabia, entendeu? Me apaixonei por essa pessoa e não posso. Como a vida é, né? As coisas acontecem na nossa vida sem grandes alares. Elas vão acontecendo. Como é que o mundo vai enxergar isso? Como é que juridicamente nós vamos encarar isso? Então, eu acho que essa é a nova discussão que, de alguma maneira, a novela levanta também. É um clichê de novela, quase assim, entendeu? Agora, você revisitar esse formato a partir de uma ótica ou de uma situação proposta que é extremamente real, possível e moderna e contemporânea, é interessante.